O seu sangue, sua cruz, me levam de volta pra ver Sua morte, sua vida, as trevas, ele já venceu Teu amor me conquistou, sou eterno devendo O véu se vazou, tua luz em mim brilhou Tua glória me cumpriu, mais que vencedor eu sou Mais que vencedor eu sou Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá Pelo novo e vivo o caminho Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá Pelo novo e vivo o caminho Seu sangue, sua cruz, me levam de volta pra ver Sua morte, sua vida, as trevas, ele já venceu Teu amor me conquistou, sou eterno devendo O véu se rasgou, tua luz em mim brilhou Tua glória me cumpriu, mais que vencedor eu sou Mais que vencedor eu sou Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá Pelo novo e vivo o caminho Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá Pelo novo e vivo o caminho Sou amor de Deus Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá Pelo novo e vivo o caminho Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá Pelo novo e vivo o caminho Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá Pelo novo e vivo o caminho Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá Pelo novo e vivo o caminho Aleluia, graças a Deus Aleluia, graças a Deus